O pequeno expediente foi aberto pelo pronunciamento do deputado estadual Geórgio Passos, que destacou a determinação de nomeação de um quantitativo específico de aprovados no concurso para agentes penitenciários que segundo o deputado não está sendo cumprido. Ele fez um apelo ao governo do estado para que a situação seja revista. A deputada Linda Brasil também utilizou a tribuna no pequeno expediente. Ela saudou os estudantes que participaram do projeto Visita à Casa do Povo, coordenado pela ELESE. Ela também destacou a premiação Mulheres Maravilhosas 2023, evento onde a parlamentar foi homenageada. Na sequência, o deputado Marcelo Sobral fez seu pronunciamento. Ele homenageou as mulheres pela passagem do 8 de março. O deputado também destacou um projeto protocolado por ele que institui igualdade no valor das premiações para homens e mulheres no esporte. Projeto de lei que acaba com qualquer tipo de discriminação no âmbito do estado de Sergipe e os órgãos de administração direta e indireta, no tocante ao benefício que eles dão no esporte, as premiações para o sexo masculino e feminino. No grande expediente, o primeiro orador foi o deputado Paulo Júnior. Ele fez uma denúncia sobre a falta de água em Graco Cardoso, no interior do estado. Segundo o parlamentar, alguns deputados estão há 50 dias sem água. Senhores, eu recebi alguns vídeos e algumas mensagens de moradores do município de Graco Cardoso, onde lá, deputado Geórgio Passos, está uma falta de água recorrente, principalmente na zona rural. O deputado Geórgio Passos retornou à tribuna no grande expediente. Falou da falta de água em Monte Alegre, no sertão Sergipano. Apresentamos aqui vídeos do município de Monte Alegre, onde demonstra o sofrimento que as pessoas daquela região, mais uma vez, estão enfrentando nesse verão, diante da falta de água, mas que as contas chegam e, mais uma vez, pedimos a colocação em pauta do nosso requerimento, convidando o presidente da Grézio e, agora, também, salientando a importância da vinda do presidente da DESO, para a gente debater com todos os deputados e as deputadas, o que a Assembleia pode colaborar para acabar, de uma vez por todas, com essa falta de água. O pronunciamento rendeu um grande debate no plenário entre os deputados, a exemplo do deputado Marcos Oliveira e Luciano Pimentel, que pediram a palavra. Existe algum concorrente da DESO, a não ser quatro ou cinco cidades, que é o SAI, no estado de Sergipe? Não tem, então é um monopólio. E a gente, geralmente, tem discutido a DESO de forma muito rasa. Eu quero concordar com o posicionamento do deputado Luziano Donald Trump, onde ele diz que o importante é a água na casa das pessoas e nós temos que buscar levar essa água. O modelo que está se pensando para a companhia de saneamento, essa parceria privada, na realidade é o estado continuar tendo o controle da água e essa parceria seria para a distribuição. Eu vejo que é uma questão que precisa ser bem analisada. A deputada Linda Brasil usou a tribuna na sequência e também ressaltou a questão da DESO. Ela citou ainda denúncias recebidas pelo Coren, o Conselho Regional de Enfermagem, relativas ao processo de terceirização da saúde pública, que vem ocorrendo, segundo a deputada, na maternidade municipal do bairro Santa Maria. Ela também falou sobre projetos protocolados por ela que visam combater o machismo, a importunação sexual, a equidade de gênero, entre outros e repudiou o posicionamento no 8 de março de um deputado federal. E um deputado federal usa a tribuna lá do Congresso da Câmara do Deputado para deslegitimar de forma vil, de forma cruel a nossa condição, a nossa identidade de gênero. É como se for ser uma mulher trans, é simplesmente colocar uma peruca e não é isso. E o perigo dessa fala é porque estimula violência a uma população que já é a mais vulnerabilizada, que mais sofre violência. Na sequência, o deputado Marcos Oliveira fez seu pronunciamento. Ele falou sobre o caso de maus tratos contra vulnerável em um abrigo impropriar. Ele também cobrou do governo do estado a aplicação do piso do magistério no âmbito estadual. A Prefeitura Municipal de Itabaiana enviou para a Câmara e hoje, já finalizando a sessão de aumento do piso nacional do magistério no município de Itabaiana, mais 14,95% do deputado Chico do Correio, cumprindo um compromisso político de um grupo político que há algum tempo já vem comandando a nossa cidade e valorizando aqueles que a gente mais precisa. O deputado Chico do Correio agradeceu ao governo do estado a realização de uma obra em uma rodovia em glória. Eu quero também aqui aproveitar e agradecer a Adailton, agradecer aqui ao líder do governo cristiano pela nossa, vamos dizer assim, reclamação ou levantamento sobre a rodovia lá de glória aparecida, que já ficou pronto. Aquilo que eu sempre disse aqui, vou repetir rapidamente, é que um pequeno buraco na estrada pode causar uma tragédia que não tem dimensão. Portanto, na mesma terça-feira já foi resolvido. Muito obrigado, Cristiano, Adailton e eu quero que transmita ao governador Fábio o meu agradecimento. Encerrando os pronunciamentos, o deputado Cristiano Cavalcante, líder do governo na Alese, trouxe respostas aos questionamentos colocados pelos deputados da oposição ao longo da sessão plenária. Ele também destacou uma parceria firmada pela Prefeitura de Capela e o Tribunal de Justiça de Sergipe, que criou o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Eu queria ressaltar aqui um acontecimento extremamente importante que teve ontem na cidade de Capela. Primeiro, parabenizar a Prefeita Silvani pela iniciativa de firmar uma parceria entre a Prefeitura e o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e ontem inaugurarem o CRAM, CRAM, que significa o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Um local amplo, um local que vai, sem dúvida alguma, trazer o acolhimento necessário às mulheres vítimas do assédio, da violência doméstica. Então, nós ensinimos. Obrigado.